E a palavra maná, por definição, é o que é? Amém? Por definição, maná, eu tinha certeza que era pão. Mas por definição é o que é? E quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, pai, o que é o que é? E eu creio que o desejo que o pai tem é que todo dia ele tem um maná para você. Ou seja, todo dia ele espera uma busca nossa diante dele em oração. Para saber, Senhor, o que é que o Senhor tem para alimento para mim hoje? E no meu coração, pai, o que é? Qual o maná que o Senhor tem para mim hoje? Esse texto subiu forte no meu coração. Eu creio que o Senhor vai soprar isso em teu espírito. Primeiro texto, Salmo 115, versículo 14, diz, o Senhor vos aumente e benção mais e mais. Aleluia, sobre vós e sobre vossos filhos. O Senhor vos aumente e benção mais e mais. Aleluia, o Senhor vos aumente e mais e mais. Benção mais e mais. O Senhor vos aumente e benção mais e mais. Una sua fé comigo e diga, o Senhor tem me aumentado. Benção-os mais e mais. Guarda isso. Colossenses, capítulo 1, e isso aqui é o centro de onde nós vamos estudar hoje. Colossenses, no capítulo 1, verso 9. O Senhor nos aumente e benção mais e mais. Aqui está uma das descrições das orações de Paulo na Bíblia. E eu creio que são essas coisas que o Senhor quer nos aumentar. E vamos estudar um pouco sobre elas hoje. Desculpa, Colossenses 1, versículo 9. Você está lá? Diz, por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E pedi que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. A fim de viver, diz, de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longa animidade com alegria. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra. Nós queremos nos expor a ela, a instrução que vem dela, a direção que vem dela. Queremos crescer nessa palavra. E Espírito Santo, nós te convidamos, vem mais uma vez glorificar Jesus. Trazendo luz a essas palavras. Clareza, não só a mim que estarei falando, mas a meus irmãos, que eles venham receber de bom grado o seu coração. Isso venha marcar e venha frutificar em suas vidas, em nome de Jesus. Segura esse texto de Colossenses 1, 9, a gente vai estudar cada versículo desse. Aqui, Paulo fala sobre oração e coisas que ele ora. E Paulo tem algumas orações muito marcantes na Bíblia. Em Filipenses, em Efésios. E é muito interessante, irmãos, primeiramente essa questão de uma vida de oração. Se você é cristão e não ora, você é um cristão fraco. A oração para o crente é como o exercício é para o seu corpo, a oração é para o seu espírito. Assim como no natural, alguém que se exercita muito, ele consegue carregar uma carga maior. No reino do espírito, se você quer carregar cargas maiores de revelação, de unção, você precisa ser alguém de oração. Paulo, ele fala sobre, primeiramente, sobre um comportamento, aqui em Colossenses 1, 9, ele diz, olha, eu não cesso de orar. Isso me chamou a atenção quando esse texto veio a mim hoje de manhã, eu não cesso de orar. Ou seja, alguém que tem uma vida de oração. E você precisa disso. A oração vai ativar você no sobrenatural. Se você deseja algo de Deus, havia o meio pelo qual você vai receber isso, é por meio da oração. Uma coisa muito interessante dos discípulos, eles passaram 3 anos e meio com Jesus. Eles viram Jesus operar milagres, eles viram Jesus, né, a saliva de Jesus curou um cego. Ninguém podia tocar num leproso, mas quando Jesus toca aquele homem, ele é limpo da lepra. Jesus operava nele uma sabedoria para trazer respostas espetaculares. Em meio a pressão, eles vinham com algumas respostas do tipo, se alguém não tem pecado, tira a primeira pedra. Na hora de pagar imposto, ele tem respostas do tipo, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, ele tinha uma personalidade, né, muito impressionante. Ele tinha uma sabedoria também maravilhosa, um poder tremendo, mas os discípulos não pedem nada disso a ele. Você vê, a única coisa que os discípulos pedem a Jesus é, mestre, nos ensina a orar. Então parece que essa vida de oração, né, embora Jesus operasse muitas coisas extraordinárias, mas o que impressionava eles ao ponto de dizer, olha, parece que é esse o segredo de uma força tão grande, de um caráter tão espetacular, de um resultado tão grande naquilo que faz, é uma vida de oração. Paulo começa aqui dizendo, olha, eu não cesso de orar por vós. Meu irmão, se você quer ter coisas sobrenaturais acontecendo na sua vida, você precisa orar. Você crê que a oração é algo poderoso? Você crê que a oração do justo muito pode ser os efeitos? Então por que você não veio na consagração hoje de manhã? Não fica com raiva de mim, só sou um pastor te chamando para ficar perto de Deus. Se nós cremos, por que nós não estamos praticando tanto, envolvendo tanto isso? Sabe irmãos, a oração não deve ser um peso para a gente, deve ser um relacionamento com Deus. Às vezes, nos últimos dias, fiz algumas viagens cobrindo o pastor e eu sempre que chegava em casa, sempre tem um momento célebre de chegar em casa, é abrir a porta e ver Daniel pulando os dois do sofá, correndo por cima do centro e pulando por cima de mim. O outro pequenininho vem no pico que pode, engateando. Sabe a coisa mais gostosa? É ter encontro com eles, é o abraço, é o cheiro. Às vezes não tem muitas palavras, mas é só o relacionamento. Sabe, meu irmão, Jesus morreu para conquistar filhos. Eu não espero chegar em casa, abrir a porta e encontrar um coral de menino lá cantando. Papai, que bom que você chegou. Deus espera relacionamento, não protocolos. Quando Paulo fala de orando sem cessar, eu lembro, tem alguns homens mais contemporâneos que a gente admira, um deles, o Smith, o Wiggler's Wolf. Aleluia. Estou orando, vou botar línguas para treinar o Wiggler's Wolf. Um homem que operou muitas curas, muitos testemunhos de ressurreição em seu ministério. E perguntaram a ele, quanto tempo você ora? Ele disse, cinco minutos. Olharam para ele, desconfiado, se conversa, que ninguém ressuscita o morto com cinco minutos em oração. Ele disse, cinco minutos não passa, que eu não ore. Fala de alguém conectado com Deus. O Senhor nos convida para ter uma vida onde nós estaremos ligados em oração. Paulo era um homem cheio de revelação de Deus. Nós vamos fazer aqui a ceia. E quem nos ensina a ceia é o apóstolo Paulo. Que dos apóstolos que estão misturados na Bíblia, foi um único que não participou com Jesus na ceia. Mas teve revelação dela por estar em oração. Deus tem coisas tremendas para liberar com você em oração. E o que eu quero dar ênfase na oração hoje, e algo que o Senhor tem me ensinado nesses últimos meses, É um tipo de oração onde a gente não vai com Deus, com a lista de pedido. Dizendo, Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O Senhor tem me ensinado a ir para a oração com o caderno em branco. Aleluia. E com algumas folhas em branco. Não para... Muitas vezes nós estamos indo para Deus anotar alguns pedidos nossos. Deus, hoje eu quero isso, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero saúde, eu quero aquilo outro. E em nome de Jesus. Mas o Senhor tem me atraído a entrar em oração com a lista em branco. Para anotar os pedidos de Deus. Tem algum crente aqui? Amém. O Senhor tem me ensinado, e esse texto apresenta muito isso para mim. Que oração é uma pista de via dupla, onde algumas coisas vai do céu para a terra, vai. Mas também tem muitas coisas vindo de lá para cá. E eu quero te propor um tipo de oração, aleluia, onde você não vai pedir algumas coisas a Deus, mas Deus vai pedir algumas coisas a você. Amém. Onde a sua busca é estar com Ele, e por estar nele, Ele vai começar a liberar coisas em você. Amém. Você topa entrar nessa aventura espiritual? Amém. Aleluia. Onde você vai em oração, e não sabe nem o que vai fazer lá, mas Deus sabe. Você está indo em oração, não porque está querendo alguma coisa dEle, mas está querendo algo com Ele. Eu já preguei em alguns eventos de jovens, onde tinha um derramado de Deus, uma unção grande. E alguns jovens, no final da oração do culto, perguntaram para mim. Quanto tempo você ora? E a gente entende o porquê daquela pergunta. Porque na mente de alguns, a quantidade de unção e revelação tem a ver com o tempo. Ou seja, se eu passar uma hora de oração, eu tenho um poder para curar a gripe. Se eu passar duas horas, eu curo uma pneumonia. Se eu passar três horas, já é tuberculose. Mas o resultado da oração não é um tempo que você gasta com ela. É quem está nela. E aí você pode passar uma hora, duas horas, três horas, vinte e quatro horas. Aleluia. A oração não é um fim, é um meio pelo qual você vai ter um encontro com Deus. A eficácia da oração é a sua fé e confiança no Deus que está na oração. Você está me entendendo? E eu quero te propor isso, a começar a desfrutar de uma vida de oração, onde você vai em oração, para Deus produzir coisas em você. Eu sei que você tem uma lista de pedido grande para Deus, problemas grandes para Ele resolver e Ele está disposto a isso. Jesus disse, se permaneceres em mim, a minha palavra permanecer em vós, perdereis o que quiser. Ou seja, o Senhor está nos dando um cheque em branco, ilimitado, para recebermos coisas grandes de Deus. Mas o que o Senhor tem me ensinado, eu quero compartilhar isso com você, é, antes de ter coisas materiais, ter primeiramente coisas espirituais de Deus em mim. Eu já tive fazes na minha vida que eu orei muito, Deus muda essa situação, Deus muda essa situação, Deus muda essa situação. E eu falava muito, falava muito para aquela situação mudar e a situação não mudava. E o problema não era fé, o problema era que faltava o quê? Revelação de parar e na oração ouvir o que Deus tem para mim naquela situação. E eu descobri que muitos daqueles problemas que eu orava para Deus, mudaram o problema. Quando eu parei e comecei a ouvir Deus, eu disse, olha, o problema não é o problema. O que eu preciso mudar não é esse problema, eu preciso mudar você. Porque se eu mudar você, esse problema acaba. Quantos querem ser transformados pelo Senhor? Segunda Coríntios 3, 8 diz que transformados, contemplando como um puro espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então existe algo na oração onde você contempla a Deus, aleluia, e a sua vida não muda, os problemas da sua vida não mudam. Quem vai mudar é você. E aí quando você muda, as coisas começam a mudar. Que tal essa oração onde você fica diante de Deus, aleluia, e não é você que faz, não é você que pede. É Ele que libera coisas sobre a sua vida. E é isso que eu encontro quando Paulo ora aqui. Ele diz, olha, eu oro por vós. Versículo 9. Por essa razão, também nós desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E pedi que transbordeis de pleno. Olha o motivo de oração de Paulo. Paulo está orando por um pleno conhecimento da vontade de Deus. Quanta vez você já orou por isso? Um pleno conhecimento da vontade de Deus. Às vezes estamos indo para a oração mais preocupado, mais focado em pagar a conta do dia. Em resolver aquele problema. Mas a oração de Paulo, não é senhor, paga minhas contas. Senhor, libera sobre nós um pleno conhecimento da sua vontade. Porque quando você tiver um pleno conhecimento da vontade de Deus, as coisas de fora, aleluia, serão resolvidas. Paulo ele ora por esse pleno conhecimento, o que podemos chamar de revelação de Deus. O que Paulo ora pedindo, e ele mais embaixo, ele diz que se você ter esse pleno conhecimento, essa plena revelação de Deus. Você vai viver de uma maneira que agrada ao Senhor. Você vai viver de maneira abundante em Deus. Eu quero falar sobre essa oração, onde você vai para a oração. E Paulo fala aqui sobre conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual e força. Eu quero propor a você, a entrar nesses dias em oração, e sair desse ambiente de oração, com essas coisas da sua vida. Em Abacuque, no capítulo 2, o profeta Abacuque, ele diz, olha, eu me colocarei na torre de vigia. Tem como colocar na tela, por favor, Abacuque 2, versículo 1. Me colocarei na torre de vigia. Abacuque 2, versículo 1, eu quero. É. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Por-me-ei na torre de vigia. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Ele diz, olha, eu vou me colocar nessa torre de vigia. Irmãos, de vigia não é a torre, de vigia é a sua atitude na torre. Vigia, quando a gente pensa na torre de vigia, a gente pensa naquela torre de guerra. Onde os soldados ficam lá mirando, não. A torre está lá, é um lugar separado, onde de vigia é a sua atitude. Em entrar no lugar e ficar lá atento, vigilante. Percebendo o que Deus está querendo comunicar. Aleluia. Versículo 2. Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Verso 3. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá. Não tardará. Verso 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Diz ele, vou me colocar numa torre, e eu vou começar a observar o que Deus está querendo falar para mim. E o que Ele falar para mim, aleluia. O Senhor diz, olha, aquilo que eu falar para você, viva de maneira tal, que até quem passa rápido pela sua vida, esteja vendo, observando que você está seguindo as minhas palavras. Aquilo que eu falar com você, pegue, obedeça. Coloque tanto em prática na sua vida, que quem passar correndo diga, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de oração, ali tem alguém que Deus ouve. Alguém afetado. No verso 14, ele diz, ele está ouvindo coisas, ele diz, olha, me coloquei numa torre para ficar vigilante. E no versículo 14, ele diz, Abacuque 2, 14 Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ele começa a orar, ele começa a perceber o que Deus está querendo falar para ele. E ele começa a entender o que Deus está revelando para ele, é que Deus quer que o seu conhecimento, a sua revelação, seja conhecida sobre a terra. Capítulo 3, versículo 1 de Abacuque. Capítulo 3, versículo 1 de Abacuque. São coisas que nós descobrimos na oração. Oração do profeta Abacuque, sobre a forma de canto, verso 2, vamos lá. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz a conhecida. Na tua ira lembra-te dar misericórdia. O Senhor me diz, olha, eu vou me colocar numa torre, e a minha postura é que vou ficar lá de vigia. Eu vou para a oração, não com a minha lista, não com o meu checklist, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, não. Eu vou colocar lá, e ficar observando, percebendo, o que é que Deus está querendo nos comunicar. Ele diz, olha aí, eu fiquei lá, e Deus me respondeu. E o que Deus está me respondendo é que Ele tem interesse que o seu conhecimento venha inundar essa terra. E eu tenho ouvido as declarações do Senhor, e o meu espírito está alarmado, está aceso. Dentro de mim tem um grito, aviva, Senhor, a tua obra. Libera essa revelação, Pai, que o teu conhecimento venha varrer a terra. Que tal começarmos a ter orações assim? Onde você vai para ouvir Deus, e quando você ouve Deus, o seu espírito fica alarmado, aceso, para coisas grandes que o Senhor está querendo te comunicar. Paulo, ele ora por um pleno conhecimento da verdade. Aleluia! E é o conhecimento de Deus, irmãos, que vai te libertar. Agora, você conhecer Deus sem oração, é como você conhecer um artista de televisão. Você está vendo ele, você tem informações sobre ele. Você vai nas mídias sociais, você curte algumas imagens deles, mas esse conhecimento não te afeta. Deus não quer te conhecer assim, de maneira distante. Toda informação sem experiência é religião. Toda informação sem experiência é religião. Quando Deus quer te revelar algo, Ele quer causar uma experiência em você. A Bíblia diz, ó, provar e ver de que o Senhor é bom. Provar, ver, experimentar. Deus quer causar uma experiência em você através do conhecimento dEle. Deus não quer que você tenha uma ideia sobre Ele, uma opinião sobre Ele. Ele quer que você tenha uma experiência com Ele. Um dos versículos que me entregava na oração era Tiago 4, 8. Que diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Eu ficava comigo. Como eu vou me enxergar a alguém que já está dentro de mim? Como eu vou chegar mais perto de alguém se essa pessoa já está dentro de mim? O pastor Kenneth Reagan Jr., do livro A Maior Glória de Deus, ele escreve algo tremendo. Ele fala sobre essa busca nossa. Ele faz uma diferença de posição e experiência. Ele conta algo tremendo. Ele diz, olha, você já teve a oportunidade de conversar com alguém. E está lá falando com essa pessoa. Quando termina, a pessoa olha para você e diz, hã? Então, aquela pessoa estava lá posicionalmente. Mas ela não estava experimentando. Da tua companhia. Então, posicionalmente ela estava lá, mas experimentalmente não. Nossa posição é que nós estamos em Cristo hoje. Estamos assentados em Cristo hoje. Amém? A sua posição é que você está em uma posição de autoridade em Cristo. Assentado a destra de Deus. Essa é a sua posição. Mas você é de concordar comigo que tem crente que não está vivendo a experiência disso. E a Bíblia nos convida a achegai-vos a mim e eu me enxergarei a vós outros. Deus quer que você tenha não só uma posição, não só uma ideia, mas uma experiência de uma intimidade com Ele. E Ele vai começar a liberar a revelação dEle em você. Porque quando você tiver a revelação de Deus, a tua vida vai mudar, os teus resultados vão mudar. Daniel 11, 32 diz, o povo que conhece ao seu Deus é um povo forte e ativo. Então, o conhecimento que você recebe de Deus vai deixar você forte e vai ativar você. Uma versão diz, fará proezas. A revelação de Deus, ela afeta tanto quem você é, quanto o que você faz. Tem algum crente aqui comigo hoje? O povo que conhece ao seu Deus será um povo forte e ativo. Salmo 115, 14 diz que o Senhor nos aumentará a bênção mais e mais. Que grande bênção? A bênção de conhecer a Ele. Deus quer liberar a força dEle em você. Deus quer liberar a revelação dEle em você. Isso vai afetar quem você é e vai afetar os teus resultados. Aleluia, quando você tiver a revelação de saúde, se prepara, você não só vai andar a saúde, mas você vai liberar a saúde por onde passa. Se tiver a revelação de que você é abençoado, de que o Senhor quer te aumentar a bênção mais e mais, Aleluia, não só a tua vida terá aumento, mas aonde você passar, você vai ser a resposta do aumento de Deus para as pessoas. O povo que conhece, o povo que tem revelação, revelação, por definição, é tirar o véu. Mas a revelação, por definição, também, é um conhecimento sobrenatural que vem no seu espírito, que ativa você. Um conhecimento sobrenatural que ativa. Ou seja, é quando chega dentro de você uma palavra de Deus, que começa a mexer com o teu comportamento. Quando o Salmo 115, 14 for revelação em você, você não vai ficar mais preocupado com a tua conta. Você vai se levantar numa grande fé, confiante, dizendo, ó, o Senhor tem me aumentado, bênção mais e mais. Oh, Aleluia, para onde eu olho, eu vejo aumento. Eu vejo aumento nas finanças, eu vejo aumento na saúde, eu vejo aumento do meu ministério, eu vejo aumento de sabedoria. Isso é quem tem aumento, quem tem revelação dentro de si. Então, começa a afetar quem você é, e aonde você coloca a mão, começa a ter aumento. Paulo, ele está orando, e ele, dessa vez, não está orando por casa. Carlos, bênção, peça isso, eu oro por isso. Mas eu estou falando de uma área de oração, onde você vai, e não é você pedindo algo a Deus, mas é Deus liberando coisas dele em você. Deus afetando você. Aleluia. Revelação. Um conhecimento que impressiona você. Jesus, ele fala em Mateus 4,4. Que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. Palavra ali é rema. Rema é a palavra do agora. Deus tem uma palavra do agora para você. Deus tem uma palavra para hoje e para você. Deus tem um rema para você hoje. Uma palavra revelada, que vai mexer com o seu dia a dia, que vai mexer com as suas decisões, que vai afetar o teu dia. Uma palavra rema. Em Mateus 13, Jesus fala algo muito interessante. Um dos versículos que também me intrigava um pouco. Quem tem, terá em abundância. Mas ao quem não tem, até ao que tem, perderá. Se a gente ler só esse versículo, você vai pensar que é injusto. O cara já tem, vai ter mais. O que não tem, vai ter menos. Isso é injusto. Mas o versículo anterior, ele explica o que é isso. Que se você tiver, você vai ter mais. Mas se você não tiver, você não tem. Você vai perder até o que tem. Os discípulos perguntam a Jesus. Pai, Senhor. Por que você ensina a ele por parábolas? Diz, porque a eles não é dado conhecer os mistérios. Mas a vocês foi dado conhecer os mistérios de Deus. Porque o que tem, o que? Conhecimento. O que tem revelação, vai ter em abundância. Aleluia. Quem tem revelação vai crescer. Quando você tem revelação de prosperidade, se prepara dia após dia. A sua vida será como a luz da aurora, brilhando cada vez mais. Quando você tem revelação de que você é abençoado. Dia após dia, o Senhor vai te conduzindo a um aumento. Quando você tem revelação disso, a tua vida começa a ter aumento sobre isso. Mas quando você não tem revelação. Até aquilo que você tinha por direito, conquistado por Jesus, você começa a perder. O diabo começa a roubar você. Começa a roubar a tua paz. Começa a roubar a tua saúde. Começa a roubar o teu dinheiro. Por quê? Você não tem revelação. Meu irmão, aquilo que você conquista em oração, você mantém em oração. Quando você conquista em oração, a revelação de que você é próspero. Aleluia. Dia após dia, com essa convicção, orando, declarando, firmado disso. Você está protegendo essa revelação. O diabo não vai roubar você. E você vai aumentar, crescer cada vez mais. No entendimento da bênção de Deus sobre a tua vida. Diga, o Senhor tem me aumentado. Bênçãos. Mais e mais. Mais e mais. Mais e mais. Diga, isso é revelação em mim. Diga, o diabo não vai roubar. O diabo não vai roubar. Paulo ora por conhecimento. Paulo ora para que pleno conhecimento de Deus chegue a você. Então você precisa aprender a entrar em oração. E sair de oração com revelação. Aleluia. Com uma palavra fresca de Deus para você. Muitas vezes a gente está atrelando e dando mais ênfase ao meio como a revelação vem do que a própria revelação. Se a gente vê um anjo, se a gente tem um sonho espetacular, a gente fica impressionado com aquela revelação. Mas se vem um pregador, se vem um irmão e compartilha uma verdade que Deus está querendo mudar a tua vida, a gente não dá muita ênfase àquilo. Porque a gente está atrelando ao mais, ao sobrenatural, ao espetacular, do que a simplicidade do poder de Deus, da palavra de Deus. Ei, o Senhor quer te aumentar a bênção mais e mais. Pegue isso por revelação. Aumento na tua vida. Aumento em sabedoria, aumento em conhecimento. Aumento na tua casa, aumento sobre teus filhos. Pega isso por revelação. Aleluia. O Senhor querendo te aumentar a bênção mais e mais. O povo que conhece é o Senhor Deus. Aleluia. Quem tem revelação disso terá em abundância. Quando você pegar a palavra de Deus por revelação, se prepara, a tua vida vai crescer. Aleluia. Uma vez perguntaram ao pregador, o que você faz quando não tem fé? Eles dizem, eu procuro ter. Na minha vida, eu tenho uma conduta. Quando eu não tenho uma palavra revelando no meu coração, eu estou procurando por uma. Algo que inspira a minha fé. Algo que determina. Uma palavra rema, ela determina o seu comportamento. Primeiro João 4, ele diz, versículo 7. Que aquele que Deus é amor, e aquele que conhece a Deus, também anda no amor. Então, ou seja, quando eu conheço o amor de Deus, eu vou conseguir liberar esse amor. Você entende isso? Quando você tem revelação do amor de Deus em você, aí sim você vai conseguir praticar o amor de Deus através de você. Esse é um grande motivo de oração. Qual o motivo? Orar por revelação. Orar até que a luz brilhe em nosso coração. Orar para que a luz chegue em nossas vidas. Aleluia. De quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo Jesus. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Mas o povo que conhece a seu Deus, será um povo forte e ativo. Deus tem revelação para você hoje. Deus tem uma palavra rema para o teu momento, para esse dia de hoje. Deus tem algo fresco da parte dele para você hoje. Outra coisa que Paulo ora aqui. Paulo ora por sabedoria. Ele diz, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordei de pleno conhecimento a sua vontade. Em toda a sabedoria. Meus irmãos, eu creio, eu creio nisso. Que está no tempo de termos sábios no nosso meio. Pessoas se levantando no conhecimento diferenciado, com respostas diferenciadas. Pessoas se levantando no nível de criatividade, de novas ideias. Amém? E isso gerado da parte de Deus. Sabedoria não é algo que você baixa na internet, não é algo que você compra. Não, não. Sabedoria é algo que você adquire única e exclusivamente através de Deus. Daniel 2.22, ele diz que Deus dá sabedoria. Tiago, ele diz que se você pedir, ele vai dar sabedoria a você. Aleluia. Paulo, ele ora aqui em Efésios, ele também repete essa oração. Em Isaías 11, fala de um derramado Espírito Santo sobre Jesus, liberando essa sabedoria. Eu creio, irmãos, que podemos entrar em oração. E sair de lá com porções maiores da sabedoria de Deus em nós. Aleluia. Esse negócio de sabedoria, eu me achava desqualificado para pedir isso. Fiz a paz, eu estava conversando com o irmão na diaconia. Ele falou para mim, pastor, era você que achava biologia. Eu fui longe disso. Quem lhe deu o testemunho, deu o testemunho errado. Quando eu lembro da minha nota de biologia, de química. De onde eu nasci, onde eu fui criado, com limitações de informação. Dizer, pai, esse negócio de sabedoria não dá para mim. Mas aí eu descobri na Bíblia, um dos grandes momentos onde Deus derrama sabedoria. Quando Salomão vai pedir a Deus. Em 1 Reis 3, versículo 9. O que me encantou. A gente sempre fala Salomão pedindo sabedoria a Deus. É um momento de oração extraordinário. Salomão, ele entra em uma comunhão com Deus. E Deus dá a ele um cheque em branco. Diz, olha, peça o que você quiser. Ele pede algo que a gente muitas vezes diz. Olha, Salomão pediu sabedoria. Mas não, não, não. Salomão não pediu sabedoria a Deus. Em 1 Reis 3, versículo 9. Tem como colocar? Salomão. Ele já está falando com o Senhor. Dá, pois, ao teu servo. Coração. Compreensivo. Coração. A expressão aqui, compreensivo. É a expressão em branco, chamada chamar. S-H-A-M-A. É a mesma que você tem em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvires ali, é chamar. Comereis o melhor dessa terra. O que Salomão pede é, Senhor. O Senhor me dê um reino muito grande. É muito precioso esse povo. Me dá um coração. Ou seja, uma capacidade interior. Para ouvir a você. Aleluia. Aleluia. E aí, Deus responde a ele no versículo 11. Isso que você me pediu. Aí, Deus fala. Isso é chacã. Isso é sabedoria. O que Salomão pede a Deus, não é o que a gente entende como sabedoria. Ou seja, você ter a resposta para todos os problemas. Salomão não pede isso a Deus. O que ele pede, Senhor, me dê uma capacidade. Aleluia. Para em toda situação que eu entrar, que seja para o teu propósito, eu venha conseguir ouvir a tua direção. O Senhor olha para ele e diz, isso que você está me pedindo. Isso é a sabedoria. Sabedoria para você, irmão, não é de uma hora para a outra. Você vai saber tudo de física, matemática. Não, não, não. É você entrar nos problemas da tua vida. Na situação da tua vida. E você ter, operando em você, por meio da oração, a resposta de Deus para aquilo. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Salomão sai dessa oração, vem duas prostitutas se encontrar com ele. Um jantar que ele prepara para declarar o que aconteceu com ele naquela oração. Aquelas duas mulheres, elas tiveram bebês de um mesmo período. Uma delas, tem que entender que é a mais fortinha, a noite vira e amassa a criança e mata. Ela vai de madrugada, troca a criança. Com a que estava viva. Quando elas acordam, tem uma disputa de quem era o filho da viva. A ponto de elas irem ao rei, para o rei julgar a causa. Salomão olha para aquilo e diz, olha, nem de uma nem de outra. Chama o capataz e manda torar a criança no meio. Porque olha para aquilo, meu Deus, que loucura. Quando o capataz vem, a mãe verdadeira diz, não, meu Senhor. O importante é que a criança viva, dê ela para a outra. Fez, não, pegue a criança e dê para a verdadeira mãe. E a falsa manda prender. Quando a sabedoria de Deus operar em você, você vai entrar em situações que pode ser que a tua resposta pareça loucuras para o de fora. Mas é Deus te guiando nela. A sabedoria vai te dar possibilidades, aleluia. Que a tua inteligência normal não consegue. Mas você vai começar a ver a situação como Deus vê. Você vai começar a ouvir como Deus ouve. Você vai começar a perceber como Deus percebe. São coisas que Deus quer operar em você na oração. Você entrar em oração, aleluia. E não está saindo lá com uma chave, com uma roupa nova. Você está saindo de lá com uma unção. Com um espírito de sabedoria operando em você. Daniel, a Bíblia, disse que esse espírito de sabedoria operava nele. E ele era um homem sobremodo excelente. Tinha um espírito que se destacava. Ei, o Espírito Santo quer operar em você de tal maneira que você vai ser destaque na sua empresa. Está mais do que na hora, meu irmão, dos crentes ser o número um em vendas. Está mais do que na hora dos crentes terem comissões maiores. Bater metas. Ser destaque onde passa. A sua empresa ser referência no que faz. Porque você tem sobre você um espírito excelente. Que vem por meio de oração. Senhor, liberando em você a oração, uma habilidade. Para ver as coisas que ninguém está vendo. Daniel tinha esse espírito de sabedoria operando nele. Colocaram um banquete diante dele. Mas ele começou a ver o que ninguém estava vendo. Ele percebeu o que ninguém estava percebendo. E ele começou a fazer o que ninguém estava fazendo. O que é isso? Espírito de sabedoria. Isso está contaminado. Quem se envolve com isso, não vai ficar forte. Não, não. Eu tenho algo que me alimenta diferenciado. Eu tenho uma direção. Eu tenho luz de Deus em meio àquela situação. Aleluia. Sabedoria. A sabedoria vai determinar com quem você vai se associar. Os teus relacionamentos. Quem você honrar. Aleluia. Aleluia. Ela vai abrir os teus olhos espirituais. Vai abrir a tua mente. Você vai começar a compreender as coisas como ninguém está compreendendo. Por quê? Por meio da oração. Por meio da intimidade. A influência de Deus pegou em você. Aleluia. Diga, o Senhor tem me aumentado. Sabedoria. Mais e mais. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabedoria. Uma outra coisa que Paulo ora. Ele diz, eu oro para que vocês tenham pleno conhecimento. Eu oro para que vocês tenham sabedoria. E eu oro para que vocês tenham entendimento espiritual. O que é entendimento espiritual? É quando o meio da oração, o Espírito Santo começa a produzir em você. Uma capacidade. Guarda isso. Para entender os movimentos de Deus. Os movimentos de Deus. Elias. Elias estava em uma caverna. Naquela caverna, ele era, bebia água de ribeiro. E um passarinho todo dia vem trazer comida para ele. Deus para a água. Segura o passarinho. E sai daí. Que eu já preparei uma viúva que vai te alimentar. Aleluia. Sabe irmãos, tem duas maneiras bíblicas. Basicamente falando de Deus te sustentar. Uma dela através da provisão. E a outra através da prosperidade. Provisão é quando Deus te dá o suprimento do dia. Prosperidade é quando Ele quer te multiplicar. E quando você tem entendimento espiritual, muitas vezes você vai entender. Que algumas provisões da tua vida parou. E você está lá murmurando, reclamando. É Deus dizendo, olha, sai disso aí. Sai de comida de passarinho. E vai para o lugar onde o azeite multiplica. Elias, sai daquela caverna. Eu, eu, Júnior. Se ouvir de Deus que o Senhor preparou alguém para me sustentar. Eu penso, essa pessoa deve ser bilionária. Se Deus mandou ela para a minha vida, deve ser, olha, a viúva, ricaça, pronta para se sustentar. Mas quando Ele chega lá. A mulher é mais quebrada do que Ele. Já aconteceu isso com você? Você está orando para Deus. E Deus mandou alguém pior que você para lhe ajudar. Elias entendeu o movimento de Deus. Elias não ficou reclamando. Você me tirou de lá para botar isso aqui. Elias não ficou murmurando. Elias entendeu. Opa. É hora de acionar. Já que essa mulher não veio com dinheiro. Então vamos acionar a palavra de Deus. Pega isso que você tem, mulher. Faz isso primeiro como semente. Ou seja, já que isso é teu. Você lança para mim que isso vem como oferta. E quando você fazer isso. Eu declaro. Que a farinha na tua botija não vai acabar. O azeite vai se multiplicar. Oh, aleluia. Ela entendeu os movimentos. Quando você tem entendimento espiritual. Você começa a entender. Por que Deus te colocou nessa igreja? Por que você mora onde você mora? Por que algumas coisas não estão acontecendo como você queria? Você estava orando assim. Você é alguém de fé. Você fez o rema. Você estava orando, declarando. Mas não aconteceu como você queria. Ah, é porque Deus não ouve as tuas orações? Não, não, não. É porque Ele tem planos maiores para você. Eu estava conversando com o Beto Roque. Esses dias. Batendo papo. Papo de amigo. E batendo papo com ele. Eu fiz Beto. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu perguntei ao Senhor. Eu não entendo. Senhor, por que o Senhor me inspira tanto a dar relógio? Ele disse, tu não entende não? Põe, eu vou te revelar hoje. Ele fez junto. Teve um dia, cara. Que eu estava falando com Deus. E aí. E eu falo no meu coração com o Senhor. Pai, eu já dei quatro relógios. Eu não preciso de relógio. Mas eu sei que é um princípio. Por que ainda não chegou a minha colheita? Eles que falaram isso. Vem para o culto. Eles que no culto dava pregando. Aí eu parei o culto. Fui até ele e dei um relógio a ele. Ele disse, aquele jeitão dele. Passeirão. Naquele dia ali, não foi um relógio. Foi um sinal de saber que Deus ouve minhas orações. Foi ter uma revelação de que aquilo que eu pratico, realmente acontece. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E a revelação em mim aumentou quando eu vi o preço do relógio. As vezes Deus está te inspirando a fazer algo. E você não tem nem a mínima noção para aquilo. Mas você está sendo um sinal de Deus para alguém. Aleluia. Diga ao Senhor. Tem me aumentado. Mais e mais. Diga conhecimento. Sabedoria. Entendimento. Quando você tem entendimento espiritual, você fica em paz. Você diz, olha, as coisas não estão acontecendo como eu planejei, mas eu sei que as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor. Quando você tem entendimento espiritual, você confia no amor de Deus. Talvez a rota não foi como você planejou. Você achava que seria assim, mas eu já te levando para uma rota diferente. Você diz, olha, eu não estou entendendo isso. Mas eu confio no meu Deus. Aleluia. Você começa a compreender os movimentos. O que Deus está fazendo em você é o aleluia. Por que Deus me conectou com aquela pessoa? Deixa eu te falar algo. Quantos aqui entendem que tem um propósito hoje na sua vida? Antes de Deus revelar a você qual é o teu propósito, Ele vai revelar a você qual é o teu povo. Oh, aleluia. Antes de Deus revelar para você qual é o teu propósito, Ele vai te conectar com pessoas, vai te conectar a um corpo. E esse corpo vai ativar o propósito de Deus na tua vida. Eu não sabia que eu seria pregador, professor de escola, administração disso, até me conectar com o pastor e Cris. Acho que nem eles sabiam nisso. Mas a gente foi trabalhando, vivenciando as etapas em Deus, os comandos de Deus. E quando a gente viu coisas que a gente vivenciou no ministério há anos atrás, hoje serve para abençoar outras igrejas. E aí você começa a entender, por que eu passei por aquilo? Por que dei aula em departamento infantil? Cuidado de evangelismo, discípulo do lado, trânsito, diaconia várias vezes, jovens, vai... Tudo tinha um propósito, então Deus começa a conectar. Isso é para quem tem entendimento espiritual. Quem tem entendimento espiritual, confia no caráter de Deus. Você pode dizer, Senhor, eu queria assim, 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 mas não foi como eu queria, mas olha, eu confio do teu jeito. Ele diz em Jeremias, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito. Talvez você não consiga com a sua mente natural compreender, mas quando você entra em oração, o Espírito Santo começa a produzir em você entendimento espiritual. E aí os teus olhos espirituais se abrem e você diz, olha, Deus me conectou com aquelas pessoas para poder liberar o potencial dele em mim. Deus me colocou naquela igreja para poder liberar algo novo na minha vida. Deus me enviou para aquela cidade para começar algo novo em mim. Você começa a entender os movimentos de Deus na tua vida. Vida de oração. Aleluia. Onde você não está no controle, mas você está lá e o Espírito Santo está liberando coisas em você. Paulo ele ora. Conhecimento. Paulo ele ora por sabedoria. Paulo ele ora por entendimento espiritual. E Paulo ora por força. Aleluia. 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 Essa força. Isaías 40, 29 diz. Que ele faz forte e alcançado. E ele multiplica força ao que não tem nenhum vigor. Esse versículo tanto fala de força física como uma força por dentro. O voo pode vir. Deus tem algo para você. Força. Quando a Bíblia fala da força do Senhor. É mais ou menos como o poderio bélico de Deus. Aleluia. Aleluia. Ministério da Educação. Ministério da Economia. E tem o Ministério da Defesa. Lá está a Polícia Militar, Civil, Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica. Todas as armas do Brasil estão nesse ministério. O Espírito Santo tem um ministério chamado Espírito de Força. Dentro desse ministério está todo o poderio bélico de Deus para você. Se você precisa de cura, tem força para curar você. Se você precisa de rompimento na tua vida, tem força para causar rompimento sem você. Eu não sei o que você precisa. Aleluia. Ah, pastor, eu não estou conseguindo vencer em pecado. Tem graça para você andar em santidade. Tem um são para você cumprir o propósito de Deus na sua vida. O Espírito de Força é os recursos de Deus para você viver os planos de Deus aqui na Terra. Aleluia. Diga ao Senhor, tem-me aumentado conhecimento, sabedoria, entendimento e força. Para encerrarmos, 2 Samuel 5. Oh, aleluia. Essa é uma passagem que Deus fala muito comigo. 5, 17 diz. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi foram ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi a fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou ao Senhor. Dizendo, subirei contra os filisteus. Entregarmos-lhe as mãos, respondeu-lhe o Senhor, sobe. Porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi, veio Davi a Baalperazim e os derrotou ali e disse. Rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar, Baalperazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos refaíns. Davi consultou o Senhor. E este respondeu, não subirás. Rodeia por detrás deles e ataca-os de fronte e das amoeiras. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoeiras, então se apressarás. É o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o raial dos eixos filisteus. O mesmo problema que se repetiu na vida de Davi. Davi nunca perdeu uma batalha. Agora, por que ele nunca perdeu uma batalha? Não é porque ele tinha uma sabedoria, não é porque ele tinha um conhecimento e um entendimento. É porque ele tinha uma prática. De sempre consultar ao Senhor. E o Senhor trazia para ele sabedoria, conhecimento e força para vencer aquelas batalhas. Um problema se reúne e ele consulta o Senhor. O Senhor diz, olha, vai de frente. Porque eu vou com força para causar rompimento na tua vida. Aquele mesmo problema, aquela mesma doença, aquela mesma causa financeira, se repete dias depois do mesmo lugar. Muitos crentes diziam, ah, eu já sei, Deus falou comigo, eu vou de frente. Mas Deus não tem uma fórmula para você, Deus tem um relacionamento. O que ele espera é que o Davi fez, ele consultou o Senhor de novo. E porque ele veio de novo, Deus deu a ele sabedoria. Deu a ele um conhecimento. Deu a ele uma força. Deu a ele um entendimento. Ele diz, olha, da primeira vez você foi de frente, mas agora, não, não, não. Arrudeia. Fica no cantinho lá, que eu vou resolver para vocês. E quando eu for lá resolver, você vem e pega o que é seu. Aleluia. O Senhor tem nos aumentado bênção mais e mais. Bênção mais e mais. Deus tem força para você. Para romper inimigos, para destruir eles. Mas essa força não vai vir em uma fórmula. Não é em uma imposição de mão do pastor apenas. Aleluia. É em uma vida de consultar ao Senhor. Como Davi consultava ao Senhor, constantemente Deus trazia para ele. Olha, dessa vez a gente vai assim. Dessa outra vez a gente vai desse outro jeito. Mas o importante é que eu vou com você. E porque eu estou indo com você, você vai receber sabedoria. Você vai receber conhecimento. Você vai receber entendimento. Você vai receber força. Os teus inimigos não vão prevalecer. Feche seus olhos e eu vou orar para você. Aleluia. Oh Pai, obrigado porque o Senhor tem nos aumentado mais e mais. Obrigado porque o Senhor tem nos aumentado bênção mais e mais. E o aumento que desejamos de você hoje, Pai. Não é um aumento de coisas apenas. Queremos um aumento do teu trabalho em nós. Vem aumentar em nós a revelação do Senhor. Queremos conhecer e prosseguir em te conhecer. Queremos conhecer o teu amor, o teu caráter, a tua paz, a tua alegria. Conhecer a tua santidade. Isso vai nos afetar. Queremos ter a tua sabedoria produzida em nós. O teu Espírito soprando em nós uma percepção que ninguém tem. Conseguir ter um olhar de misericórdia nas situações. Ver as respostas corretas das situações. Queremos um aumento de entendimento. Compreender os teus planos. Os teus propósitos sobre as terras. Mas queremos também a tua força operante em nós. Nós não vamos nos abater. Nós não vamos nos entristecer. Que a tua força venha a produzir alegria ao que está triste. Venha a produzir vigor ao que está abatido. Venha a produzir força. Levantar ao que vem de pressões. O Senhor faz forte e alcançado. O Senhor multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Deus te abençoe em nome de Jesus.